Pergunte ao irmão L. Soriano, a Bíblia responderá. Boa tarde a todos, a minha pergunta é com desafio. Irmão Soriano, a minha pergunta é com desafio e eu desafio o senhor agora mesmo. Irmãos, por favor. Olha, o senhor tem uma TV de televisão aqui no Brasil. Sim? Sim? Tem uma televisão aqui no Brasil, sim, a TV Verdade é brasileira, totalmente brasileira. Se eu provar para o senhor, que a pergunta que eu vou fazer é para o senhor, para o senhor não, para você, que realmente não deve chamar de senhor, o senhor é só Jesus. Se eu provar para você, que a pergunta que eu te fazer, você não acertar, e eu provar para todos que estão aqui, para o Brasil e para o mundo, que o senhor está errado, o senhor passa essa rede de televisão para quem realmente prega o evangelho. É um desafio. Eu sinto muito, porque eu não posso dar o canal para qualquer um. Porque nem é meu próprio canal. É, é a propriedade dos membros da Igreja de Deus Internacional, não minha. Eu não posso dar o canal, eu não posso dar o canal, eu não posso dar o canal, eu não posso dar o canal. Você está pedindo a mim algo estúpido, algo estúpido, por quê? Eu sou ministro, ministro, presidente de uma organização internacional. Não, eu não é... Aprender respeito, irmão. Aprender respeito. Não é bom se você está falando quando eu estou falando. Vamos ler. Provérbio. 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Sim. Quando você está falando, eu estava ouvindo com atenção. Quando eu falo, ouço. Aprender como respeitar o outro. De acordo com as palavras de Deus. Nós temos canal de televisão, não somente aqui no Brasil. Nós temos canal de televisão, todo o mundo. Você entende? Eu não sou o dono do canal, poder simplesmente chegar e dar. É muito estúpido. Vamos agora continuar. O que ele quer dizer? Então, faça a pergunta que você pode provar depois que ele está errado, irmão. Qual é a pergunta? Irmãos, o Daniel falou que o Brasil é bom. Vamos ler também Mateus 19, 16 e 17, para ver quem é bom. Vamos ver quem é bom, se é o Brasil. E eis que se aproximou dele um jovem. E lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Um só é bom. Deus. O Brasil não é bom. Bom é Deus. Estúpido. Essa pergunta, eu vou fazer a minha resposta, para todo mundo conhecer. Esta é a primeira vez que eu encontrei um brasileiro que é contra a mesma bandeira dele. Para ele, para ele, Brasil não é bom. Por que? Porque ele, ele lê um versículo que ele não entende. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar. Vamos repetir a palavra. E eis que se aproximou dele um jovem. E lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, Jesus. Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Sim. Um, se é o bom. Ele concluiu. Deus. Não. Está escrito? Um só é bom. Deus. Está escrito? Não. Eu vou ler. Eu vou ler. Respondeu-lhe ele. A resposta bem de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está falando neste versículo. Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Um só é bom. Não. Não está no versículo. Ele acrescentou o versículo. É proibido. Escucha primeiro, irmão. Escucha primeiro, irmão. Para você aprender, escuta primeiro. Hein? Depois. 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 Um. Só é bom. Deus. Não. Por que? Não está. Mas. Se é que queres entrar na vida. Guarda os mandamentos. Por que? O que é o mandamento? 7 e 12. Romanos. De modo que a lei é santa. É o mandamento santo. Justo é bom. Amém. De novo. De novo. De novo. Mateus. Respondeu a lei. Porque me pergunta sobre o que é bom. Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida. Guarda os mandamentos. 7 e 12. Romanos. De modo que a lei é santa. É o mandamento. santo. Justo. É bom. Hein? Agora? Você vai chamar meu sobrinho estúpido? Você é o único estúpido agora. Não é meu sobrinho. Você. Por que? Não acabou. Não acabou. Tem mais para falar. I want to speak more. Quero falar mais. Vamos ler. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada e toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador. É bom fazer orações e súplicas para todos os homens, incluindo você, irmão. Vamos, 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 de novo, de novo, de novo. Exorto, pois, antes de tudo, antes de tudo, exortação. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, incluindo os estúpidos. Exorto, por todos os homens, dois, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom, bom. Quantas, quantas, quantas coisas que nós temos agora, bom? Dois, bom, a mandamento é bom, é, fazer súplicas, orações para todos os homens, é bom? Agora, nós temos duas, vamos ler o terceiro, né? João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Amém. Cristo diz. Eu sou o bom pastor. Cristo é bom ou não? Bom. Agora, 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 aqui no Brasil, tem algo bom? Sim. Vamos ler. Atos 10, 34, 35. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme... E faz o que é justo, lhe é aceitável, é o bom. Tem algo bom no Brasil? Tem algo bom no Brasil? Sim. Vocês! Vocês! Para, para um brasileiro que diz, ah, Brasil não é bom. O que você está fazendo, irmão, é o que não é bom. Para dizer que o Brasil não é bom, é estultícia. Mas, agora, vamos agora entender, vamos agora entender ou aprender o que nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer ao homem que perguntou a ele sobre a vida eterna. Vamos, vamos voltar à história, para aprender, não concluir imediatamente, né? Vamos, 19, 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. De onde vem destas palavras? De onde? Vem da pergunta de um jovem. Ele perguntou. Mestre, Que bem parei para conseguir a vida eterna? Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu. Respondeu-lhe ele. Por que me perguntas sobre o que é bom? Sobre o que é bom? Nesta terra, irmãos. Coisas inumeráveis podem ser chamadas boas. Nesta terra. Né? Você tem mal. Isso veio recentemente. Isso veio recentemente. Mas, no princípio, tudo o que está na terra, são boas. São boas. Vamos ler. 1.31 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Muito bom. Muito bom. Viu Deus, viu Deus, viu Deus, ele mesmo, é muito bom. Não. Viu Deus tudo quanto fizera. Não ele mesmo. Tudo quanto que ele fez, eis que era muito bom. Naquela terra, irmãos, tem muitas coisas que é muito bom. É bom. Muito bom. Não sou bom, mas muito bom. Um deles é... Você conhece? Você, você conhece? Provérbios. 24.13. Come mel, filho meu, porque é bom. O senhor diz, come mel, filho meu, porque é bom. É bom? É bom? É bom? É bom. É bom. Muitas coisas é chamado bom na Bíblia, chamado por Deus, bom. Chamado por Cristo, bom. Chamado por nós, bom. Como minha mãe. Minha mãe é, mãe boa. Meu pai é muito bom. Se o pai do irmão, ele é borracheiro, você não pode alcançar, você não pode aprender a verdade no Brasil. Eu, por um caso de meu pai bom, eu cresci tendo fé em Deus. Eu cresci tendo fé em Deus. E essa fé que eu compartilho com vocês agora. É bom? É bom. Vamos agora, vamos agora voltar no Mateus, 19. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Um só é bom. Deus, não, não, porque fruto de mal interpretação da escritura, irmão, você aprender respeito. Depois de mim, você pode falar, se você quer falar até seis horas de tarde, aí eu lhe permito. Eu deixo. Muitas coisas são chamadas, bom, né? Eu, por causa da minha idade, agora está, esqueço, muitas coisas. Mas, as coisas que eu até agora recordar, vamos acrescentar mais, né? Primeiro Timóteo 4, 4, vamos ler. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas. Agora, muitas, 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 inumeráveis, todas as coisas criadas por Deus são boas. Brasil é criado por Deus? Sim. Não tem dúvida nenhuma, Brasil existe porque é criado por Deus. Todas as coisas criadas por Deus são boas. Mas, vamos entender o que Nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer a jovem que Ele perguntou sobre as coisas boas. Vamos ler. Vamos, de novo, de novo. E eis? Você é cansado ouvindo? Não, é muito interessante. Vamos ler. E eis que se aproximou dele um jovem. Ele disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Sim. Respondeu-lhe ele, por que me pergunta sobre o que é bom? Esta tradução, esta tradução não é muito apropriada traduzida. Vamos ler a tradução dele. Vamos ler. Oh, eu agora vou dar a você o que você quer. Oh, vamos ler. 18, 18. E perguntou-lhe um dos principais. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sim. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos continuar. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Vamos agora aprender. De onde vem esta resposta? A minha pergunta. A pergunta é, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A resposta é, da maneira que eu respondi a moça. Eu não respondi imediatamente a pergunta dela. Eu corrigi-lhe primeiro, não me chamar de senhor. Primeiro eu corrigi de não me chamar de senhor. Porque não é apropriado para mim. Agora, como nosso senhor Jesus Cristo, está um homem que aproximou ele. Bom mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vida eterna. A resposta é, por que me chamas bom? Bom. Ninguém é bom. Bom que? Bom mestre. Por que? Nosso senhor Jesus Cristo, está debaixo da instrução do bom mestre. 12,49. Vamos ler. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quanto ao que dizer e como falar. O que é o realmente mestre? O que ensinou nosso senhor Jesus Cristo? O que é o único bom mestre? O que é o único bom mestre? O que eu estou ensinando não é mim, mas vem do único bom mestre. Vamos, vamos provar. Não é suficiente. Você é convertido, mas não é suficiente. Não é bastante para mim. Vamos provar. João, capítulo 7, versículo 16. Eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém! Tem o único bom mestre. Deus só. Mesmo o senhor Jesus Cristo está depois do ensino do bom mestre que está no ser. Agora, não significa que todas as coisas são maus. todas as criaturas feitas por Deus são boas. Está a interpretação certa na Bíblia. Não está na mente de um homem, mas veio da mente de Deus que está na mente dos irmãos Soriano. a sociedade que é mais Angeles o boa, o pai, boa, o filho, filho, boa, o animal, um animal bom, um amigo bom, um gerente bom, um motorista bom. Tem muitas boas coisas aqui na terra, especialmente os mandamentos de Deus, justo e bom, mas tem único bom mestre, o Pai, mas tem um bom pastor, Nosso Senhor Jesus Cristo. Está completo, verdade, verdade com plenitude bíblica. Sim, essa é a minha resposta a essa pergunta. Quem vai dar a minha resposta? Eu não posso responder nenhuma pergunta. Você quer testar? Quem vai usar dizer que eu não posso responder a todas as perguntas? Você quer testar? Você quer testar? Vamos! Vamos! Pergunte ao irmão Soriano, a Bíblia responderá. Amém. A Bíblia responderá. Amém. Amém. A Bíblia responderá. Amém. A Bíblia responderá. Amém. O pessoal do seu melhoramento.